Prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram que vão antecipar os feriados a partir dessa semana. Para quê? Para evitar aglomerações. No entanto, muitos alertam para o risco de superlotação nas cidades do litoral. É o caso do litoral paulista, por isso a gente vai conversar agora via Skype com o prefeito de São Sebastião, no litoral norte, o Felipe Augusto está com a gente ao vivo aqui. Parece que a gente perdeu a conexão com o Felipe Augusto nesse momento. Está voltando? Via Skype, é isso aí, prefeito. Boa tarde para o senhor, muito obrigado por atender o nosso convite, falar ao vivo aqui no TJ Aparecida. Estava falando sobre a antecipação desses feriados em grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. É para evitar aglomeração, só que muita gente, em vez de ficar em casa, já está fazendo planos para ir para a praia. E é no caso aí o São Sebastião, no litoral norte. O senhor pretende tomar alguma providência para evitar aumentar esse fluxo de turistas aí durante o feriado prolongado? Olá, Renato. Olá, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham a TV Aparecida. Bom, nós estamos num momento extremamente delicado. Todas as nossas unidades de terapia intensiva, as UTIs, todas ocupadas. As unidades de atendimento de emergência e observação também totalmente ocupadas. E o hospital regional que começa a entrar agora na sua capacidade máxima de atendimento. Ou seja, momento extremamente preocupante. E aí as grandes cidades anunciam esse mega feriado. É óbvio que parte desses moradores seguirão para cidades como instâncias climáticas, religiosas. Mas com esse calor, principalmente, seguirão para instâncias balneárias, que é o caso de São Sebastião. Nós temos mais de 100 quilômetros de extensão. Praias famosas, como a Praia de Maresias, Praia de Juqueí, Praia de Barra do Una. Que já estão com muita gente. Super lotação desde o início dessa pandemia. Muita gente veio fazer o seu home office aqui e acabou estabelecendo moradia. E agora, neste momento de mega feriado, a preocupação é ainda maior porque a taxa de contaminação está muito alta e a aglomeração continua. Nós baixamos um decreto ontem em que limitamos todos os hotéis a capacidade máxima de 40%. E a partir de agora, a obrigatoriedade dos hóspedes apresentarem o exame de PCR ao fazer a sua reserva e, claro, ao fazer o seu check-in. Então, se não tiver o exame, não vai poder se hospedar. Essas decisões prevalecem até o dia 4, que é quando encerra esse mega feriado. E nós começamos ontem também barreiras sanitárias no acesso do município, aonde todos os veículos com placas de fora do município serão parados e terão que passar por testagem e questionário de origem e destino. E a testagem do Covid-19. Importante reforçar que, no decorrer do dia de ontem e no dia de hoje, essa parada levou, em média, de 3 a 4 horas por veículo. Prefeito, boa tarde. E com relação às praias? Elas serão fechadas? Vai ter regras de fiscalização, por exemplo, com relação ao distanciamento social? Como é que vai ser feito isso? Bom, as praias, elas estão todas fechadas, Renato. Nós temos aí uma ação de fiscalização muito forte nesses dias e um trabalho intenso, não só da Guarda Civil Municipal, mas também dos agentes de saúde e da Secretaria de Serviços Públicos. Cadeirinhas, guarda-sóis, mesas, gazebos, nem pensar, totalmente proibidos e, se insistir, serão apreendidos equipamentos de som também em nenhuma hipótese. A praia apenas para quem for fazer a sua caminhada ou praticar o seu esporte de maneira individual, surf, stand-up, caiaque, nada além disso. Portanto, praias fechadas, restrição total ao comércio, então bares, restaurantes, hotéis, casas noturnas, hotéis não, perdão, casas noturnas, adegas todas fechadas também e, neste momento, uma fiscalização e um trabalho de conscientização enorme. Agora não é o momento de buscar a praia, tampouco as cidades, o litoral paulista. Agora é o momento de ficar em casa e se proteger, porque essa cepa que está ocorrendo agora, que é o P1, tudo leva a crer, seja uma das mais bravas aí de toda essa pandemia. Portanto, alto índice de contaminação e uma ida rápida ao tubo, ou seja, uma necessidade de intubação que está acelerada neste momento da pandemia. Prefeito, só pra gente finalizar aqui a entrevista no TJ Aparecido, o senhor falava logo na primeira pergunta sobre a questão dos leitos de UTI de enfermaria, né? Praticamente todos já superlotados na rede hospitalar aí de São Sebastião. O que muitas cidades estão sofrendo agora é com a falta de insumos para intubação e também oxigênio, que são básicos para o tratamento, principalmente dos pacientes com quadros mais graves de Covid-19. Aí, São Sebastião, também está faltando, prefeito, nesse momento? Olha, na questão do oxigênio, eu construí aqui no Hospital Central duas novas usinas. Nós temos um segundo hospital, que também foi construído por nós na nossa gestão passada, fizemos lá uma nova usina. Portanto, a cidade tem três usinas de oxigênio, que atende perfeitamente toda a estrutura e a demanda municipal. Temos ainda 150 cilindros de oxigênio, que podem suprir ainda por dez dias a demanda dos dois hospitais. O grande problema, nesse momento, é a falta de insumos, principalmente dos sedativos, aqueles chamados bloqueadores neuromusculares, que auxiliam no processo de intubação. Quando você vai fazer a intubação no paciente, é necessário colocá-lo em coma induzido em sedação absoluta. Caso contrário, pode haver ali uma literal briga entre o nosso sistema respiratório e a ventilação mecânica. E, com isso, levar o paciente até mesmo a um surto psicótico. Então, é um momento muito difícil. A falta desses insumos afetou aqui o nosso município. E nós só temos carga extra de insumos como esses sedativos por mais dez dias. Portanto, a nossa UTI, que comporta até 20 pessoas, nesse momento, está com a capacidade reduzida em 50%. Eu só posso ter dez pessoas. Eu não tenho mais insumos para atender outros pacientes. Então, nós temos a vaga, mas não temos mais os insumos. É já o chamado colapso da saúde. Então, a preocupação, nesse momento, está todinha voltada para a questão dos insumos, que, segundo os distribuidores, não serão entregues por falta de matéria-prima. Ou seja, cuidem-se para que não precisem das unidades hospitalares. Bom, prefeito, queria agradecer a sua participação aqui com a gente no TJ Aparecida. E que as pessoas colaborem também. Que não é o momento de fazer aglomeração. Esse é o momento crítico que todo o país está passando. Muito obrigado, prefeito. E boa sorte e um bom trabalho em São Sebastião.